Opa! Olha aí, Tcheca! Chegou bem na hora de conhecer o nosso outro Asp de Grilo. Opa! Puta que parou, Oviski! Ué, que que foi? A Tcheca conhece o Zurique? O Zurique conhece o Tcheca? Não, 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 não! O que é isso que tá fazendo Oviskis aqui, Cis? Fica na sua Oviski! Ah, que bonitinha! Estou falando na linguinha dele, né? Não, é que... É que... Velna é do meu país, aí fala a mesma língua que eu, mas infelizmente eu não conheço Velna. Não, não, não. Então como é que você sabe o nome dela se eu não tinha falado? Meu país pequena. Se mulher nasce ruiva, é bonna. Se nasce loira, é bela, né? Caraca de caustas do Cacetovski! O que que ela tá falando agora? Não, ela falou que me conhece num jornal do meu país, porque além do Conde, eu sou um empresário muito famoso. Você é empresário? Eu sou um empresário que tá sempre atrás de grandes oportunidades de negócio. Não dá licença aqui. Agora você tá começando a falar a minha língua, querido. Ai, é bom! Solta aqui, querido. Ah. Obrigada. taught aqui tico Olá, eu sou você. Estão conhecidos os outros vídeos bem aqui. No véio.